Eu fui fogo Tantas ruas, tantos dias, tantas luas tão vazias Eu menino sem sossego me vi só num dia negro Sol me dá sua presença e a cidade é imensa Você não estava perto e eu num completo deserto Realmente eu queria seu calor, sua energia Sua cara, seu sorriso, é só isso que eu preciso Amor, assim garanto, ninguém viu Que loucura quando você sumiu Tantas ruas, tantos dias, tantas luas tão vazias Eu menino sem sossego me vi só num dia negro Sol me dá sua presença e a cidade é imensa Você não estava perto e eu num completo deserto Realmente eu queria seu calor, sua energia Sua cara, seu sorriso, é só isso que eu preciso Amor, assim garanto, ninguém viu Que loucura quando você sumiu Que loucura quando você sumiu